Eu sou o homem mais apaixonado Não tem outro mais apaixonado assim A tristeza caminha ao meu lado E desde quando o meu amor deixou de mim Queria tanto ser feliz com ela Mas de presente ela me deu a traição Hoje ela vive com outro ao seu lado Ferindo meu pobre coração Eu já não tenho forças pra chorar Quando me lembro que ela me deixou sozinho Meu Deus do céu, me ajuda a conformar Viver sem ela é tão triste para mim A minha vida é muito complicada Nesta estrada cheia de espinho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu sou o homem mais apaixonado Não existe outro mais do que eu A tristeza anda sempre ao meu lado Depois que você me esqueceu Tenho chorado, não escondo a verdade Mil razões tenho pra ser triste assim As minhas lágrimas é a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher que já esqueceu de mim